do programa Berço da Saúde, um espaço pensado com muito carinho para os pequenos cidadãos nogueirenses, com atendimento médico especializado e instalações próprias para as nossas crianças. Para que nós possamos dar início aos trabalhos programados para esta manhã, eu convido para que componha a presidência da nossa frente de honra, o nosso querido prefeito Lucas Cia, acompanhado da primeira-dama, Simona Cia, presidente do Fundo de Solidariedade. Convido para que se posicione ao seu lado o nosso querido vice-prefeito da Vida Rádio. Convido também a nossa frente de honra o presidente da Câmara Municipal, o professor Adalberto de Lábio. Se junta a nossa frente de honra o líder de governo, o vereador Reinaldo Amélio Tagliari Melinho. Convido também a secretária de saúde, nossa anfitriã, doutora Ângela Puz Delgado. Acompanhando a nossa secretária de saúde, a diretora de saúde, Sônia Teressani. Convido também os vereadores Dailton Silva Barbosa, Beto Baiano, vice-presidente da Câmara Municipal. Maria José Pereira Amaral Valdez, Zezé da Saúde, a segunda secretária. E também o vereador Andresson Henrique Teles dos Reis, Henrique Teles. Convido também aqui a frente de honra a ex-vice-prefeita municipal, Fátima da Rádio. Convido ainda o diretor clínico, doutor Marcos César, e o pediatra, doutor Estélio Matos Ramos, para se juntarem à nossa frente de honra. E encerrando a nossa frente de honra, eu convido a Misa Artur Nogueira 2024, Tatiana Godoy. Anunciamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Secretários Municipais da Agricultura, Odair Coer, da Comunicação, Daniela Fernandes. Cultura e Turismo, Ieda Ribeiro. Secretária de Educação, professora Débora Delbianco Barbosa Saciloto. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiana Gibertoni. Da Fazenda, Michele Adele Ferreira Passos. Do Chefe de Gabinete, Mayra de Souza Barbosa. Do Meio Ambiente, Tamires Regina Artuzzi Libanori. Secretário de Negócios Jurídicos, doutor Fábio Julião. Secretário de Obras e Serviços, Maxwell Lima. E Secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, doutor Roberto José Dair. Anuncio ainda o secretário de Administração, Aldo José Tóbero Júnior. Anunciamos também, representando a Associação Comercial de Artur Nogueiro, seu presidente João Conde e o primeiro secretário, Ricardo Duzzi. Representando a Santa Casa de Misericórdia, Grimaldo Reis. Agradecemos a presença dos valorosos homens da Guarda Municipal, agentes de trânsito, os profissionais de saúde e também a imprensa aqui presente. Sem mais delongas, eu convido a tribuna para o seu pronunciamento a nossa anfitriã, secretária de Saúde, doutora Ângela Puz Delgado. Bom, quero dizer bom dia a todos. Bom dia! Quero declarar que eu odeio falar em público, eu fico nervosa. Então, vou tentar ser mais rápida possível para deixar quem gosta de falar, falar. Esse é um sonho que a gente sonhou junto há muito tempo. A gente vem programando esse atendimento pediátrico especializado aqui. E nós conseguimos realizar, né? Isso é uma vitória da gestão do CACIA. Nunca se pensou tanto nas crianças como a gente está pensando. Então, eu fico emocionada em pensar que a gente vai dar o atendimento que todo mundo merece aqui, principalmente para as nossas crianças. Também quero deixar claro que a gente está à disposição para críticas, mas críticas justas. A gente aceita, sim, que as pessoas falem para a gente que tem coisa errada, mas de verdade, porque mentira não é justo. Eu sou testemunha do que eles fizeram aqui. Eu entrei aqui no começo, junto com a dona Vilma, eu era da vigilância. Não tinha nada nesse lugar, nada. A gente dependia do hospital, que não fazia nada. Eles só atendiam quem chegava na porta. A gente tem o pessoal do SAMU, do 192, aqui para dizer se a gente está mentindo. A gente tem enfermagem aqui para provar que lá realmente tinha um médico que atendia tudo. Entendeu? Não estou dizendo que o hospital era ruim. Não estou desmerecendo o hospital lá, que era o hospital antigo. A gente tinha aquele hospital como referência, mas nós ficamos sem saída. E aí, a gente veio e fez o nosso hospital. O nosso hospital. É claro que a gente fez uma referência em Cosmópolis e nós fomos muito bem atendidos lá também. Em Cosmópolis. Sempre. E temos todos os papéis para provar o tanto de cirurgia e de atendimento que a gente já fez lá. Coisa que os samaritanos já não prestavam mais para a gente. Então, antes de falarem mal da gente, eu acho que devem vir conversar comigo e me escutar. Porque eu provo para todo mundo o que aconteceu. E essa pediatria é o início do nosso sonho. Porque nós vamos continuar em mais tempo e vamos provar para todo mundo a que viemos. Muito obrigada a todos. Obrigado, secretária Angela Puz Delgado. Eu convido a tribuna, ele que será o diretor responsável pela área da pediatria, doutor Marcos César, que vai nos apresentar toda a equipe envolvida nesta ala pediátrica 24 horas. Doutor Marcos César, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Fala em público, não é fácil, gente. Mas não tenho medo de vocês. Fiquem tranquilos. Esse rapaz aqui, autores. Eu conhecia muito pouco o Lucas na época, né? Sabe? E eu... Eu me contentei um pouco, sabe? Desculpe. Eu sou meio manteiga mórbida. Quando o Samaritano fechou, nós tivemos um momento muito difícil, não é, Davi? Muito. E nós viemos para cá a convite deles para reabrir a maternidade. Muitas incervezas, um prédio antigo. E a Santa Casa, através do seu Grimaldi, esteve junto conosco nessa jornada. E aí o Lucas me abraçou. Eu recebi um prêmio logo em 2021, do Médico do Ano. Sou muito grato ao Alex, né? Do Nogueirense, que me apoiou. E lá eu disse para o Lucas, eu não vou te decepcionar. Eu não vou decepcionar o meu amigo. Eu não vou decepcionar as mães. Não é fácil, gente. Sabe, às vezes, a responsabilidade é muito grande. Eu fico na maternidade, lido com duas vidas, né? A mãe e o bebê. Mas eu sou grato. Por todos os 3.800 passos que eu já fiz em Arturo Nogueira. Eu amo o que eu faço. E vou continuar, mano. Independente de política. Vamos continuar aqui na pediatria. Eu não sou pediatra. Teremos aqui conosco uma equipe. Doutor Estelio. Doutor Estelio, né? Vai compor conosco a doutora Adriana. Doutor Flávio. São médicos atenciosos. E com certeza, os filhos de Arturo Nogueira serão bem atendidos. Seremos perfeitos? Jamais. Mas daremos o nosso melhor. Como sempre demos, né? Lucas, Davi, sabe? E vamos continuar. Independente se esses dois jovens continuem. Oxalá continue. O que foi que a Arturo Nogueira merece. Sabe? Mas independente. Quem estiver no próximo mandato. Que continue o nosso trabalho. Se não estivermos mais aqui. E se formos nós, aprimoraremos. E, por certeza, gente. Independente de política. Isso aqui é uma conquista. É um marco. Não vamos esquecer disso. Esqueçam tudo. Sabe? Esqueçam política. Vamos pensar nas pessoas como seres humanos. Eu tenho dois filhos pequenos. Eu tinha receio, às vezes, de vir no pronto-socorro. Confesso. Sabe? Não é fácil trazer bons profissionais para uma cidade pequena. Exigem muito esforço. Convencimento. Dinheiro. É uma série de fatores. Então, vamos abraçar essa causa. Angela, parabéns pelo seu discurso. Sejam justos conosco. Só é isso que pedimos. Eu tenho um carinho imenso quando alguma mãe se aproxima de mim e fala Eis aqui, como se fosse o teu filho. E você trouxe ao mundo. Muito obrigado. Desculpa aí, o senhor. Muito obrigado ao doutor Marcos César, diretor responsável pela área, ala da pediatria. E fica aí claro, uma demonstração de que ele vai cuidar deste espaço, da sua equipe e dos cidadãos de Artur Nogueira, com todo o carinho e com todo o respeito que eles merecem. Convido à tribuna para o seu pronunciamento, o líder de governo, o vereador Reinaldo Amélio Tagliari Melinho. De uma forma geral, bom dia a todos, todas as senhoras aqui presentes. Em nome da minha esposa Eva, dou um abraço respeitoso em cada um de vocês. Em nome do prefeito Lucas Cia, me permita saudar aqui toda a equipe de trabalho aqui do conhecido pronto-socorro, como é conhecido na nossa cidade. Davi sabe a dificuldade que é que teve alguns trabalhos sérios aqui desenvolvidos. E me permitam, em nome do professor Adalberto, nosso parceiro de trabalho, saudar aqui os colegas vereadores Henrique, Zezé, Beto e... É, acho que não tem mais nenhum no momento. Mas, antes um pouquinho, eu estava conversando aqui e vim a conhecer de forma pessoalmente o doutor Estélio, o doutor Flávio e o doutor Marcos. E a doutora Adriana, é isso que o senhor falou. Esses são os profissionais que estarão à frente da ala pediátrica. E rapidinho, eu quero voltar a 1990. Quando esse hospital, esse prédio era particular. E na administração de 1989 a 1992, quando eu estava vereador, no meu primeiro mandato, foi comprado o hospital. Esse era o termo que foi usado. Nós votamos uma lei na Câmara Municipal autorizando, então, o prefeito, saudoso, federal do roncente, a comprar o hospital. Nós tivemos aqui presente o secretário de Estado da Saúde e auxiliou nessa aquisição de forma financeira e outros fatos necessários. Mas, a minha consciência disse, nós estamos comprando um elefante branco. Como que vai tocar? E a gente, ouvindo aqui os profissionais da área de saúde, para que eu não me alongue, a gente sabe da dificuldade. A área de saúde, por mais que faça, senhor prefeito, Davi, os médicos aqui presentes, que eu vou estar sendo redundante, mas sabemos que, por mais que se faça, no momento em que uma pessoa tem o seu filho, um ente da família, com um problema de saúde, ele está nervoso, preocupado e apavorado. Mas a tranquilidade que lhes passa aos profissionais da área, aos médicos em especial, e aqui nós sabemos que fazem das tripas o coração para atender bem. E nós esperamos que Deus possa proteger a cada profissional aqui dentro. independente, desde a faxineira até o diretor-geral. A administração municipal também, que possa ter força, entender a necessidade da população, e como eu conheço, não vão esmorecer para que isso continue. Isso é muito importante para a nossa cidade. E é um motivo de satisfação estar aqui hoje, na condição de vereador também, para poder prestigiar a inauguração da ala pediátrica, que vai atender os baixinhos aqui da nossa cidade. É um motivo de orgulho e satisfação. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, vereador Renino, o nosso líder de governo. Prefeito, eu vou nesse momento aqui, com a sua permissão, quebrar o protocolo, porque no momento em que tanto se fala de atendimento humanizado, e nós estamos aqui ouvindo os discursos, a equipe da Secretaria de Saúde está aqui atrás, visivelmente emocionada, chorando. Eu vou chamá-los todos aqui à frente, todos os médicos, os pediatras, os dirigentes da saúde que estão aqui presentes, para se posicionarem aqui à frente, para que a gente possa transmitir o nosso carinho a vocês também, com os nossos aplausos. Eu sou pai também, né? Tenho meu filhinho pequeno. Tem um que está grandão já, mas tem um pequeno. E a gente espera nunca precisar vir ao hospital. Mas, vendo este momento, a gente tem certeza de que, se precisar, os nossos filhos serão muito bem acolhidos. Obrigado a toda a equipe da Secretaria de Saúde e aos profissionais da pediatria. Vamos lá, então. A pedido do prefeito, eu vou pedir ajuda do Dr. Marcos. Dr. Marcos, me ajude aqui. Vamos chamar aqui à frente, os pediatras que estão presentes, para que a população possa conhecê-los. Nada mais, vem, vem. Os meus dois amigos aqui, que estão comigo todos os dias. Dr. Adriana e Dr. Flávio. Dr. Marcos, quem é? E a nossa reconquista, nosso grande amigo Dr. Stélio Marcos, que estão aqui na cidade. Gente, eu estou com imensa satisfação que isso está acontecendo hoje. Agora, sem choro. Só com palavras rápidas, por favor. Valorize esses profissionais. Isso merece o nosso respeito. São dignos, estão aqui para atender com muito carinho os nossos pequeninos. Os meus filhos, hoje, eu trago aqui. Com certeza. Sem um pingo de medo. Eu tenho certeza que eles serão bem cuidados. Muito obrigado. Vamos ouvir agora as palavras do Poder Legislativo. Ele que fala em nome da Câmara Municipal, seu presidente, professor Adalberto de Lábio. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome do prefeito Alcacia, do vice-prefeito Davi Fernandes, eu quero cumprimentar todas as autoridades presentes aqui nesta manhã. Quero confessar a vocês que talvez esse seja um dos discursos mais difíceis. Porque quando a emoção toma conta do ambiente, demonstra uma situação de realidade, de verdade. E eu, observando aqui as palavras da doutora Ângela, eu quero dizer que a humildade, ela precede a honra. E esse governo municipal, nessa gestão, nós temos sempre a humildade em colocar em nossas palavras que nós temos muita coisa para melhorar. Temos muita coisa para fazer. Se eu me emociono há muito, é porque a minha esposa está aqui. Minha namoradinha de 38 anos, isso me emociona bastante. Coloco sempre em minhas palavras isso, nós precisamos melhorar, temos muita coisa para melhorar. E eu, como eu tenho um, Deus tem me permitido ter uma memória boa até o presente momento, e eu espero que ele me conserve sim, eu já coloquei em outros momentos a luta que nós enfrentamos quando defendemos a candidatura desta dupla. Eles estiveram comigo na Câmara Municipal e apoiaram quando eu precisei e defenderam esse município como a gente fala, com unhas e dentes, para fazer um trabalho certo, um trabalho correto, um trabalho que atendesse a população noguerense. Por isso, tiveram já o meu apoio lá atrás. Nós fomos muito criticados, mas o tempo vai passando, Lucas e Davi, e a gente vai vendo as pessoas se dobrando e reconhecendo que nós estávamos no caminho certo. Olhem para essa cidade como ela estava até 2020 e analise o quanto ela evoluiu hoje. Não, não é fruto somente dos dois. É fruto de uma gestão organizada que trabalha olhando para o munícipe. É uma gestão que tem visão de futuro e que trabalha para o bem do povo. e eu tenho certeza que nós continuaremos nesse tempo que Deus tem nos dado trabalhando em prol da comunidade noguerense. a conquista do hospital a parceria com o Grimaldo o senhor Grimaldo a quem nós agradecemos que Deus abençoe e honre a sua vida sempre. A pessoa que estendeu a mão que é um parceiro que está junto nós conseguimos reabrir o chamado pronto-socorro com caráter de hospital abrir para toda a população e enfrentamos uma pandemia que levou muitos noguerenses embora mas Deus nos manteve de pé Deus nos sustentou eu digo com todo o respeito que eu tenho aos profissionais de saúde que antes nos atendiam nós não tínhamos um médico nós tínhamos meio porque ele atendia SUS e particular e fazia o que era possível a ele hoje nós temos quatro médicos aqui nós temos uma maternidade que foi feita essa parceria com a Santa Casa nós temos agora a ala pediátrica com uma equipe maravilhosa que nós estaremos orando por vocês para que Deus sustente com graça saúde com capacidade para exercer a função de vocês e eu tenho certeza pessoal que esse governo enquanto Deus nos permitir nós vamos trabalhar para o bem da população noguerense eu agradeço os vereadores que tem nos ajudado o tenente justificou que não poderia estar aqui o Guilherme nosso assessor está doente também não pode estar mas nós temos aqui o Henrique Teles Zezé da Saúde da Hilton que conhecemos carinhosamente por Beto Baiano e o Melinho além deles nós temos o tenente que é parceiro no trabalho que está sempre junto e que apoia e ao contrário do que a oposição diz não é que nós não fiscalizamos nós fiscalizamos sim com ordem com coerência e direcionando quando necessário os gestores o prefeito e o vice para que as medidas cabíveis sejam tomadas e os problemas quando existem sejam corrigidos e eu tenho certeza que Deus nos considera a graça para a gente continuar trabalhando lembrando sempre o que eu coloquei nas palavras da doutora Ângela a humildade precede a honra e é muito interessante isso porque quando nós reconhecemos que precisamos melhorar quando nós reconhecemos que existem falhas e que elas precisam ser corrigidas torna-se muito mais fácil as nossas ações e as nossas decisões para enfrentamento do problema e a correção dos mesmos que Deus continue abençoando a todos nós e que a população noguerense continue sendo melhor cuidada como já vem sendo e eu tenho certeza que fizemos essa administração fez um pouco pela saúde mas não vamos parar por aqui Deus abençoe todos vocês agradecemos as palavras do professor acolperto de rádio do valor em nome da câmara municipal de Arthur Nogueira vai ocupar a tribuna e o microfone ele que é o nosso querido vice-prefeito da vida rádio bom dia bom dia a todos em nome do prefeito eu cumprimento a todos do poder executivo aqui presentes todos os secretários todos os colaboradores da prefeitura municipal em nome do professor Adalberto eu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes e quero citar também o nome do vereador Zé Pedro que não está aqui imagina o professor que não está aqui mas também é um grande parceiro da administração que nos ajuda muito e oi o Nando também que está doente está com dengue são vereadores que nos ajudam talvez as pessoas que estão nos acompanhando alguns de vocês ou aqueles que estão nos acompanhando pela internet não sabem o motivo da nossa emoção no dia de hoje quando nós assumimos a prefeitura municipal aqui de Arturo Hagueira muita coisa nós já sabíamos porque nós éramos vereadores só que também muita coisa nós não sabíamos coisas que eram escondidas pela administração anterior coisas que pessoas que ocuparam a prefeitura por oito anos não fizeram uma grande crise de pandemia que estava prestes a acontecer estava bem no início no final do ano passado um ano que antecedeu a nossa a nossa gestão gestão Lucas C da Vida Rádio e quando nós assumimos foi um momento muito delicado e hoje nós estamos aqui para falar de saúde todas as secretarias são importantes sem demérito a nenhuma delas mas se o cidadão não tiver saúde nada adianta tudo se perde se você não tem saúde e no início do mandato em virtude de tudo que estava acontecendo Zezé em conversa com o Lucas ele pediu que eu instalasse que nós instalássemos uma sala para que eu ocupasse aqui dentro do pronto-socorro municipal eu estou nervoso tá e olha que para eu ficar nervoso com o microfone na mão não é fácil são mais de 20 anos de comunicação mas eu gostaria de continuar dizendo o Lucas me convidou para que eu ocupasse uma sala aqui dentro do pronto-socorro municipal e eu vou abrir hoje para vocês algo que vocês não sabem e eu acredito que muita gente não sabe eu respondi cinco processos por ter uma sala dentro do pronto-socorro municipal cinco processos principalmente aqueles que por interesses políticos e seus apoiadores nos criticam é porque tem o interesse em estar no nosso lugar isso é fato quando a crítica é construtiva muito bem dito pela Ângela nós tomamos nota é levada ao prefeito quando necessário e a solução ela é tomada imediatamente isso realmente acontece isso é verdade eu falo diante de Deus que isso é verdade todas as críticas construtivas são levadas ao departamento responsável que é o que eu fazia aqui e está aqui a Pâmela que trabalhou junto comigo na mesma sala que eu vem aqui Pâmela por favor a Pâmela ela trabalhou junto comigo na mesma sala ela sabe o que nós passávamos aqui naquela época quero convidar aqui o doutor Marcos algumas pessoas doutor Marcos doutor Estélio fica aqui do meu lado por favor doutor doutor Marcos doutor Estélio deixa eu ir olhando que eu vou lembrando doutora Ângela por favor Cris da Saúde Edilaine por favor Marli Vanessa Ju Cássia e eu vou explicar para vocês o porquê de cada uma dessas pessoas que eu chamei aqui na frente quando nós assumimos e eu tinha a minha sala aqui dentro do pronto-socorro que era a única exclusivamente para poder acompanhar e levar para o prefeito e para a Secretaria de Saúde o que estava acontecendo nunca atuando como me acusaram aqui dentro mas como ouvidoria porque na época nós não tínhamos ouvidoria da área da saúde ainda depois da minha saída do pronto-socorro municipal que foi criada ouvidoria da área da saúde e não foram poucas as vezes que eu liguei para o prefeito e disse prefeito pelo amor de Deus nos ajude a quantidade de médicos não está dando conta porque era pandemia era gente morrendo o tempo todo nós não tínhamos respaldo mais nós não tínhamos para onde correr Tereza vem aqui por favor você também fez parte disso e essas pessoas foram algumas pessoas que estiveram nesse período junto comigo a Vanessa era coordenadora do 92 obrigado mãe e sabe o que nós sofremos e eu ligava para o prefeito como eu estava dizendo para vocês peço desculpas até para me virar de costas as vezes para as câmeras e para os munícipes mas o prefeito falava liga para o doutor Marcos imediatamente o doutor Marcos que ficava lá no hospital Mon Samaritano na época vinha para nos ajudar doutor o senhor é muito mais do que um médico o senhor é um anjo que Deus mandou para a terra e para Arthur Nogueira o senhor me disse que deve muito a mim não a população deve muito ao senhor por tudo que o senhor faz por tudo que o senhor fez as pessoas não sabem vocês não sabem 10% do que esse homem fez pela administração na área da saúde é um anjo realmente que nós tivemos e hoje temos a honra de estar à frente da ala pediátrica aqui de Arthur Nogueira e Angela parabéns pela escolha prefeito a nossa equipe porque eu tenho absoluta certeza que a ala pediátrica o berço da saúde está em boas mãos obrigado doutor o senhor honra o que o senhor faz como profissional médico o senhor atende as pessoas o senhor acolhe assim como o senhor carrega as crianças nos braços quando o senhor dá a luz o senhor faz com os pacientes com o clínico geral que o senhor atendia aqui quando nós precisávamos na época da pandemia e um grande amigo que eu queria que desse um passo à frente o doutor Stélio esse cara ele sabe tudo que a gente enfrentou aqui um dos maiores e melhores pediatras que eu já conheci na minha vida e saibam vocês que não é fácil pediatra viu não é doutor a especialidade de pediatria está em extinção essa é a palavra correta e com isso alguns profissionais acabam até agindo de má fé e jogando o valor que cobra lá em cima no atendimento estou mentindo Angela assim como nós temos uma grande dificuldade de contratação de neuropediatra também não tem profissional são poucos os profissionais agora os demais que eu chamei aqui são pessoas que colaboraram durante todo o período a crise da saúde esteve no período de pandemia fazendo testagem se expondo ao risco a Vanessa como coordenadora do 92 na época sabe tudo que nós enfrentamos presenciou muitas vidas indo embora muitas vezes porque nós dependíamos de um hospital que não prestava assistência que nós precisávamos pacientes muitas vezes perfeito ele ia para o hospital monstro maritano e ele voltava para cá porque o hospital não recebia estou mentindo Vanessa foram muitas as vezes que isso aconteceu doutor então algumas pessoas dizem ah deixa eu continuar aqui a Juzinha que nos ajudou muito também a Edilene como enfermeira Cássia também então gente por que que o dia de hoje é tão importante e é tomado de tanta emoção porque nos remete a tudo que nós vivemos aqui nesse lugar no início era aqui o atendimento depois que ele foi mudado por outro lado o atendimento da área pandêmica era aqui era por essa porta que as pessoas entravam e muitas vezes não saiam o doutor Marcos teve covid ficou com 90% dos pulmões acometidos quase que ele não poderia estar aqui hoje e graças a Deus o senhor está aqui hoje pra poder contribuir com o nosso município agora eu me dirijo a você que é munícipe saibam vocês que a nossa administração meu discurso hoje não é político tá a nossa administração ela está extremamente preocupada com a área da saúde não pelos profissionais que estão aqui não tão somente pelos profissionais que estão aqui mas a gente fez um compromisso de um atendimento humanizado prefeito e eu e nós estamos trabalhando pra que esse atendimento seja humanizado quero agradecer doutor Grimaldi pela estrutura que nos dá na cidade de Cosmópolis na Santa Casa de Cosmópolis e não está fácil gente o dia de hoje saber que as pessoas vão ter um departamento dividido separado onde as crianças poderão ser atendidas separadas dos demais pacientes é extremamente importante para a qualidade no atendimento é mais uma iniciativa da administração para melhorar o atendimento na área da saúde a gente sabe as deficiências que tem e como citado já inclusive por autoridades maiores deputados que aqui estiveram em outras ocasiões pela secretária de saúde pelo próprio prefeito a área da saúde é sem dúvida a prioridade do nosso governo a área da saúde quanto mais você investe mais você precisa investir o mundo está doente o mundo está doente os dias estão difíceis para todo mundo e eu quero fazer menção também ao CAPS que cuida da saúde mental das pessoas porque o mundo está doente mentalmente também quiseram que nós tivéssemos uma administração não local doutor Stélio mas uma administração federal que se preocupasse mais com a saúde mental das pessoas porque eu tenho absoluta certeza que nós teríamos menos pacientes as pessoas estão mentalmente doentes hoje se mata por qualquer coisa se briga por qualquer coisa tudo é motivo de contenda de conflito cadê o amor? aí eu falo para você Mari isso aqui é uma demonstração de amor de amor por aquilo que nós estamos fazendo por Arthur Nogueira através do prefeito Lucracia isso aqui é amor isso é amor uma ala específica que eu acho que são raros os municípios que tem uma área específica para atender criança separadas de outros pacientes é motivo louvável de realmente aplaudir o prefeito Lucracia eu me dirijo a você agora não só como vice-prefeito mas me dirijo como amigo que nós somos há mais de 20 anos eu sempre soube da sua capacidade como vereador sempre soube que você seria um bom prefeito por isso eu aceitei serviço seu e eu quero dizer que cada dia você me surpreende com as suas atitudes e que hoje você só demonstra não só para mim mas para toda a cidade o quão humano você é eu sei disso eu sei que se você puder porque algumas pessoas te julgam por ser de família tradicional da cidade te julgam como o riquinho perdão da palavra mas é o riquinho que tira o tênis do pé para doar para quem precisa porque eu sei eu sei porque isso já aconteceu quando ele iniciou ele era jovem ele era criança ainda quando ele começou no vôlei ele ia treinar e voltava para casa sem tênis porque tinha amiguinho dele que não tinha tênis para treinar ele tirava o dele para dar porque ele tinha outros tênis em casa e ele está trazendo essa educação que foi dada pela Simone que eu chamo de mãe pelo doutor Ney que eu chamo de pai essa educação esse coração ele está trazendo para a administração então quando falam mal do prefeito falam mal de mim também de nós de todos nós porque ele realmente é muito humano muito humano às vezes até demais que alguns tem que puxar a orelha dele porque ele deixa a emoção à frente da razão em alguns momentos mas perfeito parabéns parabéns por tudo que o senhor vem realizando em Arthur Nogueira e por todas as injustiças que eu sei que estão fazendo e sim que virão outras porque eu sei que pessoas que estão plenteando o seu cargo estão mentindo usando de má fé inventando em verdades tudo vai cair por terra porque existe um Deus que vê tudo teve gente que teve muito mais tempo o senhor teve um ano e meio só para administrar Arthur Nogueira porque um ano e meio foi só de pandemia o senhor teve um ano e meio para administrar Arthur Nogueira e olha tudo que o senhor fez que eu não vou citar aqui que nós já citamos inúmeras vezes e nós teremos outras oportunidades para citar hoje nós estamos falando da aula pediátrica mas tudo que o senhor fez em um ano um ano e meio tudo que nós fizemos em um ano e meio teve gente que já esteve na mesma cadeira que o senhor oito anos e não fez um terço do que o senhor fez essa pessoa não fez um terço do que o senhor fez deveria ficar quietinho e ter um pinguinho de responsabilidade naquilo que fala e saber que ele está sendo injusto com o senhor porque ele conhece o senhor desde pequeno ele sabe da índole do senhor concorrer é justo e é democrático mas mentir é falta de vergonha na cara e é isso que alguns estão fazendo então eu digo segura nas mãos de Deus conte com a nossa equipe conte sempre comigo que onde você estiver eu vou estar junto porque eu sei quem você é gente eu finalizo aqui a minha fala agradeço mais uma vez a todos os envolvidos agradecer aos profissionais da educação que estão aqui que eu amo tanto muito obrigado estão sempre presentes com a gente muito obrigado viu Débora obrigado tá por tudo que você faz e agradecer a todos a área da saúde aqueles que verdadeiramente vestem a camisa dona Vilma como eu pude esquecer vem aqui por favor vou estender mais um pouquinho gente pode pôr dona Vilma na época pode ficar aqui comigo dona Vilma na época era secretária de saúde foi difícil né foi muito sofrimento né é muito difícil em toda essa jornada de saúde foi a parte que nós mais passamos dificuldades é verdade foi muito difícil mas graças a Deus passou né e agora nós estamos falando de conquista nós estamos falando da realização de um sonho que era um sonho do prefeito sonho meu sonho da Ângela sonho da dona Vilma sonho da Mayra sonho de muitos da área da saúde de ter um espaço para poder atender as crianças e você que está em casa as críticas são bem vindas os canais da prefeitura estão à inteira disposição para receber as críticas construtivas eu estou à disposição a Ângela se coloca à disposição toda a nossa equipe está à disposição das críticas construtivas e todas elas são levadas a quem é de direito para resolver nós vamos transformar a Artur Nogueira muito mais do que nós já fizemos nós vamos colocar a Artur Nogueira no lugar que ela merece estar que é se não a melhor cidade uma das melhores cidades para se viver porque nós estamos no berço da amizade enquanto criticam a gente trabalha um ótimo dia a vocês e que Deus abençoe a todos muito obrigado muito obrigado ao nosso primeiro vice-prefeito David antes de ouvirmos as palavras do nosso prefeito e de procedermos ao descerramento da placa inaugural atendendo a uma determinação do próprio prefeito nós teremos agora um momento de oração nada mais justo já que nós falamos aqui inclusive sobre os anjos que não tem asa mas usam jaleca e que vão atender as nossas crianças a partir de agora eu vou convidar aqui a tribuna para usar o microfone a namoradinha do professor Adalberto a sua esposa Ilsa que vai conduzir esse momento de oração eu gostaria de cumprimentá-los com uma boa manhã que seja só o start de um dia maravilhoso e de dias maravilhosos que eu tenho certeza que nós teremos esse ambiente aqui está muito bom mesmo porque ninguém que tomou a palavra aqui esqueceu daquele que é aquele que provê tudo nas nossas vidas e que bom isso oração nessa administração não é novidade muitas vezes nós temos feito isso juntos e eu agradeço a Deus por isso porque assim como está abrindo essa ala nesse espaço que é para tratar as feridas do corpo nós temos aquele que trata as feridas também da alma do espírito e nós temos tido essa oportunidade que nos é aberta pelos nossos administradores aqui presentes e é bom que saibamos disso afinal de contas assim como os médicos estão aí e são fundamentais para nos ajudar nas dores do nosso corpo Deus é fundamental para ajudar nas dores da alma e todos aqui tem dores todos aqui são imperfeitos todos aqui tem falhas aquelas falhas que às vezes nós escalonamos mas Deus não faz escala todas as falhas são só falhas e Ele está sempre presente para nos ouvir quando nós damos espaço e esse é um momento principalmente de agradecimento e nós vamos agradecer a Deus por essa conquista agora Senhor Deus aqui estamos nesta manhã Senhor quantas pessoas aqui felizes ouvindo falar de mais essa vitória que o Senhor permitiu a este povo que está engajado com as necessidades deste lugar com as necessidades deste município nós temos aqui o executivo legislativo secretários os funcionários os funcionários todos de maneira geral os munícipes as suas famílias aqui representadas venha trazer bênção Senhor para essas vidas venha trazer bênção e vida para este lugar que todos aqueles que chegarem aqui Senhor não só saiam com a necessidade do seu corpo atendido ou da alma como disse aqui o nosso vice-prefeito Davi nos departamentos que o fazem mas que tenham Senhor o acolhimento humano daquilo que só o Senhor pode pôr no coração do homem que é a humanidade as nossas mazelas as nossas falhas o Senhor é capaz de sarar a minha a de cada um aqui porque todos temos mas nós confiamos em Ti Senhor nós confiamos em Ti porque grandes coisas o Senhor sempre tem feito e vai continuar fazendo e vai continuar honrando aqueles cuja humildade antecede a honra como diz a Tua palavra aqueles que confiam que com as Suas próprias mãos apenas com elas não conseguem fazer nada sozinhos mas com a Tua ajuda o Teu direcionamento como o Senhor levantou e capacitou homens e mulheres para trabalharem aqui neste lugar esses médicos que tem demonstrado uma humanidade que só pode vir de Ti essa equipe Senhor que onde estiver falha o Senhor também vai sarar e esse lugar vai ser um lugar de vida de vida de restauração para a glória do Teu nome continue com todos pela Tua infinita misericórdia nós Te pedimos e Te agradecemos Amém 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 É comum quando a gente participa de um evento assim que a última pessoa a discursar comece dizendo é difícil falar por último porque tudo que tinha para falar já foi dito mas depois de ser abençoado ricamente deste modo na presença de tantas pessoas desejando bem na presença desses médicos queridos desse local abençoado tenho certeza que as palavras vão brotar com toda a naturalidade que lhe é comum vamos ouvir as palavras do nosso querido prefeito Lucas Cial Bom dia a todos Bom dia Realmente é muito difícil de falar ainda mais depois de tantas falas que dizem a verdade falas emocionantes que a gente teve aqui falo que acho que tudo que eu tinha pensado como discurso de hoje ficou um pouco difícil mas essa equipe que a gente tem junto as pessoas que fazem parte dessa administração e vão fazer isso acontecer dizem por si só a emoção vocês viram aqui atrás da equipe é porque a gente faz as coisas com o coração faz as coisas com o amor e é assim que a gente vai continuar trabalhando é assim que a gente pensa o trabalho falo que a gente saia nas ruas e muitas mães paravam a gente e o maior pedido que nós tínhamos era não ter pediatra eu já falei no último discurso mas eu acho que hoje é muito mais pertinente pedido de mãe para um filho pedido de um pai para um filho pedido dos avós para um filho não tem como negar não tem como falar não e a gente assumiu num período de pandemia com muito problema de covid com muita situação mas mesmo assim na época por isso que eu falo que é muitas mãos que a gente faz isso eu sempre junto com meu parceiro Davi que a gente fez o plano de governo junto e toda a equipe que participou disso sempre junto com a Câmara Municipal Zezé Henrique Beto professor Adalberto Melinho Nando Tenente Marcelo Zé Pedro Paz que hoje não puderam estar presente falamos vamos fazer quando a gente quer fazer tem como a Vilma foi nossa primeira secretária foi naquela época que a gente plantou o Pantão Pediátrico aquilo já era uma grande conquista para a gente inclusive foi a Vilma que trouxe o Dr. Steg que está aqui hoje que é o nosso primeiro pediatra quando a gente atende um pedido de mãe a mãe sempre quer o melhor para o filho e aí a gente quer mais e a administração também queria mais mas era um período de pandemia a gente não tinha nem espaço a gente teve que abrir um espaço para o Covid as pessoas estavam falecendo a gente perdeu muita gente querida muitas pessoas perderam entes queridos e praticamente a administração era 90% pensada em Covid na educação era Covid na cultura era Covid na saúde era Covid no esporte era Covid tudo era Covid nós não tínhamos outro ponto a prioridade era o Covid e isso nos tirou vidas nos tirou tempo nos tirou progresso mas mesmo assim em um mês de governo nós colocamos o pediatra aqui e a gente queria mais a gente queria um plantão 24 horas trabalhamos trabalhamos encontramos orçamento que não é fácil e conseguimos o plantão 24 horas e um amigo um grande amigo que eu não posso contar só vou poder contar depois não vou poder contar hoje mas um grande amigo com uma conversa me deu uma ideia ele sabe quem é a gente precisa ter um lugar lúdico um lugar onde as crianças sejam bem recebidas onde as crianças se sintam mais à vontade e nessa conversa a gente foi falando de espaço já tinha a ideia do plantão 24 horas de uma recepção mas o espaço que foi montado aqui é isso que eu quero que vocês façam que vocês entrem na hora que a gente inaugurar essa placa entrem e conheçam porque tudo que foi falado aqui com emoção e tudo que foi falado aqui com amor vocês vão ver lá dentro não só nesses profissionais que já mostraram a emoção que eles têm e o amor que eles têm por isso aqui mas por cada cantinho por cada sala o amor que foi empregado aqui então não podia ser diferente eu tenho tanto amor por essa cidade e eu tenho tanto amor por tudo que eu faço mas é porque você começou a ser diferente vem aqui eu tive muito amor desde sempre vim de uma família onde eu fui criado com muito amor então é o que eu tenho para oferecer só quero te dizer para você para o papai para a nossa família o quanto eu sou grato e eu acho que eu nunca trouxe isso de outra forma mas o quanto eu sou grato pelo ser humano que vocês fizeram a você por tudo que vocês fizeram para mim e o quanto eu amo você que é o grande amor da minha vida e a gente sabe quantas vezes eu não ouvi minha mãe falar de mim ou pedir por mim e ela sempre falava assim se fizer pelo meu filho está fazendo por mim então isso é muito bonito falo que eu não tive oportunidade ainda mas eu quero muito ser pai quero muito ter uma família mas falo que Deus me presenteou com três afiliados que quem me conhece sabe o amor que eu tenho por eles o Arthur Davi a Nina e o quanto eu vejo que uma criança traz alegria para o ambiente traz alegria para uma vida e o quanto os pais familiares se desesperam quando poxa eu preciso de um atendimento eu preciso de alguma coisa e não ter então essa ala pediátrica aqui é necessária é necessária para que a gente consiga dar um atendimento de qualidade para aqueles que mais precisam e muitas vezes não conseguem nem reclamar não conseguem nem dizer o que estão sentindo o ser mais puro que é a criança então é assim que a gente vai continuar trabalhando falo que é uma administração voltada para as crianças em todas as áreas mas a principal área era da saúde Arthur Nogueira acho que as falas que me antecederam já disseram isso Arthur Nogueira não tinha nem pediátrica hoje a gente tem quatro médicos de plantão aqui hoje a gente tem uma aula pediátrica hoje a gente tem pediatras responsáveis 24 horas para poder atender ou para poder recomendar porque às vezes acontece mesmo acontece de um pediatra não poder vir cumprir o seu horário vem um médico mas tem sempre um clínico responsável tem sempre um pediatra responsável para o plantão então é muito difícil a gente fala que faltam profissionais graças a Deus nossa equipe é boa aqui ó tem três pediatras qualificados aqui que tocam a maternidade que tocam a aula pediátrica e que assim a gente vai transformando esse hospital de uma forma diferente é mais uma vez com amor que a gente faz para as crianças e como eu bem disse que a gente faz para a família a gente faz para as mães a gente faz para os pais e quero agradecer muito a Santa Casa através do presidente Grimaldo que fez isso poder acontecer agradecer agradecer muito nosso secretário Amarildo que fez parte desse percurso para que a gente conseguisse chegar até aqui falei da Vilma do Amarildo agradecer imensamente a Ângela que mais uma vez colocando as coisas em prática pessoa de confiança minha do Davi da Câmara Municipal falo que quando ela saiu foi muita tristeza e é por isso porque você é uma pessoa humana você é uma pessoa que tem Deus muito presente no seu coração e a gente é muito parecido acho que por isso que meu coração sempre vai atrás de Ângela gente essa mulher maravilhosa é isso que a gente quer que aconteça na nossa cidade progresso a gente sabe que tem muita coisa para melhorar a gente sabe que nem tudo é perfeito a gente sabe que vão usar de mentira para tentar fazer política mas meu pai tem uma frase que eu sempre levei para a minha vida os bons no final sempre caminham juntos então eu tenho certeza as pessoas de bem estão vendo isso aqui e a gente tem vários mensageiros aqui que vão levar essa mensagem vão conhecer esse espaço e vão ver o que está sendo feito aqui perfeito eu não sou perfeito ninguém é mas a gente tem que buscar o nosso melhor a cada dia a única coisa que eu sei é que amanhã eu quero ser melhor do que hoje e que eu jamais quero passar por cima de ninguém quero derrubar ninguém para chegar onde eu quero para chegar aonde eu posso fazer as coisas então foi assim que a gente fez até agora e é assim que a gente vai continuar fazendo fazendo o bem fazendo com amor fazendo para as crianças fazendo para os adolescentes fazendo para as pessoas e essa é a nossa resposta a resposta de que se cada um de vocês tiverem amor em cada coisa que vocês fizerem na vida pode ter certeza que a gente vai ter um mundo melhor e é para isso que eu acho que a gente veio a gente veio para fazer a diferença e para dar amor muitas vezes para as pessoas que não tiveram e aqui dentro crianças que tiveram amor crianças que não tiveram crianças que tem pai crianças que não tem crianças que tem mãe crianças que não tem vamos passar por aqui e o nosso único pedido a todos os profissionais de toda confiança a farmácia 24 horas ah, esqueci de falar depois da segunda quinzena já vai começar vou falar no final nossa farmácia 24 horas foi prometida em maio depois da segunda quinzena secretária Angela já colocou aqui em prática mais uma promessa sendo cumprida farmácia municipal sendo descentralizada no nosso novo posto de saúde no nosso sonho vai ter farmácia municipal no mar Angela pediu uma semana vou colocar 10 dias a sensação fico tão feliz é que tem tanta coisa para a gente fazer ainda para a gente melhorar porque a gente pegou a cidade realmente numa situação muito difícil mas tudo isso que a gente está fazendo dá uma sensação tão gostosa de dever cumprido de que fizemos muito mas também uma vontade e uma garra de que não pode parar e de que a gente tem que continuar fazendo muita coisa por essa cidade porque essa cidade não pode voltar para trás essa cidade não pode voltar para o passado essa cidade não pode ficar pertencente à mão de pessoas que não estão interessadas no povo mas sim nos seus interesses próprios sim expandir a cidade de uma forma desorganizada sabe o que a gente quer? isso aqui a gente quer que as crianças tenham atendimento sabe o que a gente quer que a farmácia? que de noite quando você não tiver onde buscar remédio e aí é para todo mundo porque de madrugada a hora que eu não tiver onde buscar remédio eu não tiver a farmácia 24 horas aberta porque a maioria das farmácias estão fechadas a nossa farmácia municipal vai estar aberta você vai poder é para isso e às vezes e muitas vezes eu sento e falo assim como nós fizemos tudo isso e ainda pagamos mais de 33 milhões de dinheiro falo que trabalho 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 e a gente só consegue trabalho 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 quando a gente ama aquilo que a gente faz e eu sou apaixonado por essa cidade eu amo todos os dias levantar e conseguir fazer o meu melhor e eu estou sempre ouvindo isso aqui está errado vamos melhorar vamos melhorar vamos apurar vamos fazer e eu acho que isso é o mais importante então muito obrigado porque ninguém faz nada sozinho eu já citei as pessoas Davi muito obrigado por ser um companheiro por estar sempre ajudando a gente principalmente na área da saúde muito obrigado a todos vocês que vieram aqui na frente que são os profissionais que vão tocar isso dia a dia muito obrigado que Deus continue abençoando vocês obrigado Beto por tudo que você faz pela nossa cidade obrigado Melinho por tudo que você faz obrigado meu presidente por tudo que você faz pela nossa cidade professor Adalberto obrigado Zezé por tudo que você faz pela nossa cidade obrigado Henrique por tudo que você faz falo que cada um tem um nicho e obrigado a todos vocês que são mensageiros mensageiros do amor e é assim que a gente vai continuar trabalhando a gente vai continuar trabalhando mostrando o bem mostrando o amor que a gente tem pelas coisas e mostrando como que a gente pegou a cidade e hoje o que a cidade tem eu tenho certeza de uma coisa a família das crianças que vão fazer passar por aqui que utilizam há muito tempo o sistema de saúde sabem sabem que elas não tinham e sabem que hoje elas têm então mais uma vez eu vou dizer não é por nós pelas crianças eu declaro oficialmente inaugurada a primeira ala inédita ala pediátrica 24 horas de Argonogueira um pediatra assim pediatra não tinha na época de quem está falando a gente aí não tinha pediatra não tinha médico tinha que ir para outro lugar mas nessa época tem e é isso que a gente vai continuar fazendo porque é por amor a nossa cidade que nós não vamos entregar isso tudo a interesses imobiliários de vários lados nós não vamos a gente vai lutar por amor fiquem com Deus e venham conhecer esse espaço gente que está lindo um abraço bom domingo bom feriado e feliz dia do trabalho para todos vocês trabalhadores obrigado minha equipe obrigado se todos estão com a gente gente um abraço fiquem com Deus vamos ainda proceder ao descerramento da placa inaugural prefeito vice-prefeito os vereadores se posicionando para que nós façamos o descerramento da placa deixando gravado em vozes de ferro este dia histórico para a nossa cidade de Arturna aguardar a imprensa se posicionar para registrar este momento vamos fazer uma contagem regressiva e aí já inauguramos a aula pediátrica tudo prontinho? 5 4 3 2 1 vice-prefeito prefeitura está inaugurada muito obrigado a todos vamos terminar de curtir o ferido peraí que o chefe está pedindo o microfone deixa eu levar lá vamos então agora acompanhar a gente mostrar ao vivo vou fazer um todo mundo gosta de tirar foto mas a gente precisa mostrar isso aqui que foi feito com tanto carinho para as pessoas então vamos fazer uma coisa diferente em vez da gente tirar foto com a placa hoje vamos tirar foto nos espaços lindos que a gente tem aqui dentro que não é sempre que a gente vai poder utilizar então vamos estar nas salas para que a gente consiga tirar foto desses espaços que ficaram lindos então fiquem à vontade gente venham conhecer que foi feito com muito amor combinado? deixa só o imã tá combinado com você e dá um espaço para todo mundo de número 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 para receber o quarto do soldado a sala de esquerda né você vê aqui as cadeiras ó as cadeiras de número para guardar agora a gente vai em uma instância aqui os dois de chão aqui 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 você fica aqui banheirinho 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 as gães já banheirinho 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 Obrigado. 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 Foi muito bonito aqui, né? Beleza, Beleza. Beleza, Beleza. Beleza, Beleza. Receber aqui vocês, as crianças, receber aqui a consulta de paz, que estão preparadas. Esse aqui é o consultório do doutor Estélio, bastante emocionado. E é aqui que ele vai receber essas crianças, tudo bem? Já o abraço ao dia, já o doutor Estélio está aqui preparado para receber. Doutor, bom trabalho. Tenho certeza que as crianças já do mês já gostam dos conflitos. Então a gente vai... A gente vai... A gente vai mostrando a vida para vocês. A gente vai mostrando a vida para vocês. A gente vai mostrando a vida. 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 A gente vai mostrando a vida.